Quando eu olho para as paredes, eu sinto assim, esse aqui guarda muitos segredos, muitas histórias. Música Em 1880, Charles Culver e W. F. Coxhead came here looking for silver, and they found it. But soon, 23 others joined them. Música Em apenas duas semanas, juntos, eles construíram a Associação dos Garanteiros, lotearam o terreno e venderam cada lote por 5 dólares e construíram um tribunal. No início, se chamava Castle Fork City, depois passou a se chamar Cloraine, e por último, em 1882, oficialmente, Ashcroft. Música At its height, Ashcroft had a population of 1,000. Some estimated it at 3,500. It had 20 saloons and 6 hotels, one remaining that you can see behind me here. Música Mas, a mina de prata parou de produzir. E havia uma grande promessa, bem próspera de outra mina perto de Aspen. E todos os moradores, a maioria deles, mudaram para esse outro local. E em 1885, restavam aqui apenas 100 moradores. Música One source says that the last resident left Ashcroft in 1925. You may think just another boom and bust mining town in Colorado, like dozens of others across the state. But this was not the end of Ashcroft. The story of Ashcroft takes an interesting turn. Em 1932, Flynn e Ryer, ambos da cidade de Aspen, Juntos com Billy Fesk, o qual foi medalha de ouro por duas vezes Nas Olimpíadas de Inverno na modalidade Renault para a seleção americana. Vieram para Ashcroft e planejaram a construção de um resort Para o novo esporte que estava chegando, que era o esqui. Música In 1936, the Highlands Barvarian Lodge was built not far from Ashcroft. It was a ski resort, although it be small. They had plans to build a tram up to the top of Mount Hayden. Infelizmente, Billy Fesk morreu na guerra E Ashcroft foi alugada para as Forças Armadas Americanas para treinamentos. E o projeto do resort para esqui planejado para Ashcroft Foi transferido para Aspen. After World War II, Stuart Mace, a veteran and well-known dog sledder, came to Ashcroft. Stuart Mace stayed here at Ashcroft as a caretaker. He built a home not far from here. Stuart Mace and his dog sled team was featured in the TV series In the 50s Called Sergeant Preston of the Yukon. Ashcroft became a fictional town in Canada for the show. Música 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 Em 1971, a maioria dos terrenos ao redor de Ashcroft Foram doados para o Serviço de Florestas Americana Em 2011, em uma troca de terra com Aspen, Ashcroft agora pertence e é cuidado Pela sociedade histórica da cidade de Aspen. Música 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 Música